E aí Charles, manda um alô aí, Pedro Clarence aí, vai! Pedro, Pedro Clarence! Alô, Pedro Clarence! Bora, Pedro Clarence! É nóis, tamo junto! 28-0-0! Bora! Viu! Vai ter um... Se liga, manda um alô pra Pedro Clarence aí! Porra, Pedro Clarence! Porra, Pedro Clarence! Pedro Clarence! Porra, Pedro Clarence! Porra, Pedro Clarence! Porra! Pedro Clarence, ó! Se inscreve no meu canal, hein! Porra, Pedro! Pedro Clarence, ó! O, não? Maratilce! Beleza! Olha o que está ali dentro. Para de liga! Vamos dar, vamos seguir. Vamos lá, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! bateria 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 Olha ele! Vai pegando ele, olha lá atrás Olha já! Pega, pega, pega Pegou! Caralho, vai jogar aí? Tem comer aí não, Monel? Tem comer aí não? Vou jogar em cima, Monel. Vai fazer agora? Monel, meu Ai! Uau, 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 uau! Essa é a tua fama dele! Divulga o meu canal lá, rapaz! É, rapaz! Ah! 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 É que um ferramenta, essa ferro que a galera já acabou! Bora前, quebra Zucker, ара Biu! Bora Biu! Anyação! Oi, taruch! Ah! Ah! Música Jabe tacar, jabe tacar sem caguejar Vai lá e caguejar Jabe tacar sem caguejar Bora, Gio! Boa noite! Boa noite! Boa dirigente! Boa dirigente! Bora prolichente! Vamos! O que é isso? O que é isso? A da classe! O que é isso? Não vai pra tirar foto ai com o cholo de tini, pessoal. Aay! Põe também tá ali, ó! Põe tirando um pouco aqui, ó! Uma pequena cidade já para cá, olha. Olha aí, 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 olha aí, olha. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha.